Olá pessoal, boa tarde, sexta-feira, dia 16 de novembro. Bate-papo esportivo começando aqui na tela da sua TV Horizonte. Um programa moderno com muita informação, opinião, debate, que fala tudo sobre o nosso futebol, com a participação do telespectador. Vamos aos destaques do programa de hoje. Atlético terá a volta de titulares importantes para enfrentar o Bahia. Sidney Lobo fará mudanças no Cruzeiro para o jogo contra o São Paulo. América perde mais uma e precisa de um milagre para se manter na Série A. Isso e muito mais, agora no Bate-papo esportivo. Bate-papo esportivo. Participe com a gente, mande sua mensagem no nosso WhatsApp, 984-95-0038, 984-95-0038. Mande suas mensagens pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. Convidamos vocês a acessarem as redes sociais aí do programa. Bate-papo esportivo está no Facebook, no Instagram e também com o canal no YouTube. E hoje, claro aí, estamos em ritmo de feriado? Um pouquinho, né? O pessoal ainda está aqui vestígios do feriado de ontem, mas vamos falar sobre o América, que mais uma vez perdeu e a coisa ficando cada vez mais difícil para o América. Cruzeiro que tem um páreo duro no final de semana, o São Paulo sempre uma pedra aí no sapato do Cruzeiro no Brasileiro. E o Atlético venceu o Paraná, não convenceu muito a torcida, mas tem jogo importante contra o Bahia. Vamos falar tudo aqui no programa. Vamos começar aqui com Vinícius Andrade. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado. América, eu falei aqui que a situação é difícil. Eu fui bonzinho, porque podemos dizer que é quase impossível? Sim, acho que você foi até generoso com a América, porque para mim já está rebaixada. A América, nesses quatro jogos, precisa três vitórias e um empate. Mais ou menos essa conta para se livrar do rebaixamento. Não pode perder mais nenhum jogo, sendo que tem Santos e Palmeiras ainda pela frente. Então é uma situação muito complicada. O jogo de ontem, normal a derrota. O problema foi ter perdido para o Paraná. Esse jogo contra o Paraná, eu disse aqui, para mim, cravou o rebaixamento do América. Aí, vamos falar mais durante o programa. Guilherme Pio, seja bem-vindo. Guilherme, e o Sidney Lobo? Você acha que essa vitória contra o Corinthians teve um dedo do Sidney Lobo ali no lugar do Mano Menezes? Ou ela foi do Mano Menezes, só configuração de Sidney Lobo? Um abraço, Breno. Um abraço para o pessoal ligado em casa aí, que está curtindo o bate-papo esportivo nesse dia pós-feriado. Não, teve o dedo do Sidney Lobo, sim, porque o Sidney Lobo também alterou o esquema do Cruzeiro. O Cruzeiro jogou de uma forma diferente, com dois atacantes. O David fez um ótimo jogo, foi eleito o melhor em campo na transmissão da Rádio Transamérica, ganhou um prêmio. Então, teve sim o dedo do Sidney Lobo, que trabalha com o Mano Menezes já há bastante tempo, são 15 anos. Então, eles formam essa dupla aí, claro que o Sidney Lobo ouve muito bem o Mano Menezes, conversa com o Mano Menezes. Teve também o dedo do Mano Menezes, mesmo não estando na toca da raposa, mas o Sidney teve o papel aí principal nessa vitória do Cruzeiro. Aí, grande Fred Jota, seja bem-vindo. Pessoal que entrar lá no seu Twitter, você elegeu o Atlético e Paraná como a pelada do ano. Foi isso mesmo, Fred? Boa tarde, Breno. Tá lá, arroba o Frederico Jota, pode acompanhar lá. Peladaço. Eu tô começando a ir mudar, viu, gente? Porque eu tô achando que não foi pelada do ano, não. Pelada da década. Foi um jogo horroroso. Uma vergonha. Essa é aquele que eu falo que tomara que quem assistiu, assistiu sentado. Porque se a turma tava naquele sofazão deitado, véspera de feriado, meu amigo, dormiu. É lamentável, um jogo horroroso. E eu acho que é preocupante a gente analisar o desempenho. Os três pontos são importantes pra Atlético? Óbvio, né, gente? Mas o desempenho, lamentável. O jogo contra o Bahia amanhã não vai ser fácil, não. O desempenho que o Atlético teve contra o Paraná, com dois jogadores a menos, o time rebaixado, sem pressão de torcida, pôr criativo, burocrático, preguiçoso. Um desastre. Desastre. Fico preocupado com o rendimento por causa desse desempenho no final, dessa reta final do Brasileiro. Fechando a turma aqui, grande Flávio Domênico, o homem das pérolas. O pessoal da TV, quando o Flávio Domênico vem aqui, já fica naquela expectativa. Qual vai ser a pérola que o Flávio vai soltar hoje? O Palmeiras já é campeão? Ô, Breno, praticamente. Eu acho muito difícil tirarem a diferença do Palmeiras. No começo do campeonato falava que o Palmeiras era o maior time do Brasil. A gente assistiu aí o Atlético-Palmeiras, é um bom time, mas eu não acho que o Atlético, por exemplo, na posição que está, tem um time tão pior que o Palmeiras, para vocês terem ideia do nível. Não estou colocando o Atlético como time espetacular, tá? Mas eu só acho que daria para estar lá brigando com o Palmeiras, mais ou menos. Talvez o Palmeiras esteja mais organizado em todos os sentidos, tanto administrativamente quanto no futebol. Mas eu acho que vai levar dessa vez já. Bom, então vamos dar uma conferida aí nos resultados dos jogos da 34ª rodada do Brasileiro. Aí, o Vasco empatou com o Atlético-Paraná, golzinho no último minuto, né, Vinícius? De novo, né? É, o Atlético-Paranáense lá. E o Atlético-Paranáense sim vencer, ainda fora de casa. O Atlético-Paranáense venceu o Paraná por 1x0, o Bahia 2x1 de virada no Ceará também, com golzinho no fim. E é golzinho não, né? Gollaço. 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 Lembrou muito aquele gol do Alex, né, contra o Flamengo, 2013. Cruzeiro 1x0 no Corinthians. Esporte e Vitória ficaram no 0x0 e quase que o goleirão fez também um golzinho. Uma lambança de gatilho. Eu lembro quando eu era criança que passou um lance desse no Globo Esporte. Eu tive até uns 10 anos. O goleiro fez praticamente a mesma coisa, só que ele deu o azar, né? Foi gol. E aí você só escuta alguém lá na arquibancada. Meu Deus, o que você fez? Foi quase. Ontem foi quase. Palmeiras 3x0 no Fluminense aí, mostrando sua força de líder do campeonato. Chapecoense perder em casa para o Botafogo 1x0, rapaz. Chapecoense fez mais difícil, porque venceu o Santos em São Paulo. Fora e em casa perde para o Botafogo. Botafogo praticamente salvou, né? Sim. A Chapecoense é muito difícil de ficar. Com esse resultado, complicou bastante. Flamengo 1x0 no Santos, São Paulo 1x1 no Grêmio e o América perdendo para o Inter aí. 2x0. Então, vamos falar aí, já que a gente está falando desses resultados aí do América, vamos falar do América. América perdeu mais uma vez para o Internacional, dessa vez em Porto Alegre, por 2x0. Vamos aos melhores momentos do jogo aí. Pois é, Vinícius. Jogo complicado, né? Porque, assim, já era difícil demais o América conseguir um bom resultado lá. E também levou gol cedo, primeiro tempo, pressão, torcida. Enfim, acaba que foi um resultado que não é nem um pouco surpreendente, né? Bem esperado esse resultado, Breno. O América encarou um time que ainda não perdeu nesse campeonato brasileiro jogando em casa. O aproveitamento do Inter é muito bom. Com 17 jogos em casa, 13 vitórias, 4 empates. Então, o América foi lá como um franco atirador. E o Inter, fazendo um gol logo cedo, complicou ainda mais as pretensões do América. Que ainda teve chance de empatar, chance com o Rafael Moura, com o próprio Carlinhos. Mas o time do Inter é muito mais organizado e também, tecnicamente, muito melhor que o América. Que agora vive uma situação muito delicada, a gente já disse. Pra mim, tá rebaixado. O América tem uma missão muito dura no campeonato. E aí não tem como também cobrar do Givanildo. Vai cobrar o quê do Givanildo? Que pegou agora o América e tem que fazer um milagre. Ele já tá pensando na próxima temporada. E aí sim, a diretoria do América tem que dar aval pra ele. Pra que ele possa fazer um bom trabalho ano que vem. Infelizmente, é pensar na Série B. Ô Jota, dá pra tirar algo de positivo do que você viu aí nesse primeiro jogo do Givanildo? Em relação ao que se via antes do Adilson? Pouca diferença. Acho que a formação tática foi um pouco melhor, um pouco mais ofensiva. E criou até mais chances do que nos últimos jogos, né? A gente viu o América em outras partidas aí. Praticamente não chutava no gol. Uma dificuldade pra chegar ao gol adversário. E mesmo com toda a distância, né? Um abissal do Inter pro América. O América ainda conseguiu ter algumas chances. Mas é uma melhora muito pequena pra chegar ao ponto de conseguir vencer. Ou pelo menos empatar com o Inter lá. Sabe? Eu acho que pode ter um final de ano mais tranquilo. Considerando que Palmeiras e Santos... Eu nem considero... Vou nem discutir jogos contra Palmeiras e Santos. De repente contra Bahia e Fluminense tem um final digno. Eu acho que o América foi também, felizmente. Mas um final digno, se for desse jeito aí, vai ser um final digno. Mas amanhecendo na Série B. É, eu pior nisso não, gente. Se vocês forem pensar, tecnicamente, o América mudou de técnica quatro vezes esse ano, né? O Anderson abandonou o América aí na Copa. Depois o Ricardo assumiu. Ficou um pouquinho. Veio a Dilso. A Dilso fez alguns jogos, não foi bem. Melhorou alguma coisinha ou outra. E agora o Givanildo pra apagar o incêndio. Ou seja, eu acho praticamente impossível um time de futebol que acabou de subir pra Série A, precisa se organizar, precisa se estruturar, se estruturar, se manter bem no nível desse, né? É muito difícil pelas condições que o América tem. Olha só a rodada aqui que ela apresentou ontem pro América. O América foi o campeão da Série B de 2017 e o Inter foi o vice naquela ocasião. O América perdeu ontem do vice-campeão da Série B. O vice-campeão da Série B do ano passado briga por título, porque ainda tem chance, neste ano, e o América tá sendo rebaixado. É questão de grandeza, obviamente, dos clubes, de investimento, principalmente. Mas, na minha opinião, esse era o ano mais fácil, dentre todos os outros recentes que o América disputou a Série A, pra ele permanecer. Houve, sim, um erro de planejamento muito grande no decorrer da competição, principalmente depois da saída do Anderson Moreira, e o América se perdeu no meio do caminho. Infelizmente, lamentavelmente, é difícil a gente falar que o América vai ficar na Série A. Tem chances de matemática? Sim, mas é muito improvável. Mas a diretoria do América também não contava com a saída do Anderson, né? Eu acho que até a diretoria do América se planejou melhor pra esse ano do que o ano de 2016, em que o América caiu até com mais facilidade. Eu peguei a tabela de 2016, na 34ª rodada, o América tinha 27 pontos. Hoje o América tem 34 pontos. Ou seja, evoluiu em relação a 2016, mas está muito próximo de, novamente, não conseguir seu objetivo. Essa saída do Anderson Moreira no meio da temporada, acho que complicou bastante. E acho que não foi só isso, não, Vinícius. Ainda tem um aspecto do elenco, né? Porque perdeu o Serginho, não tinha peste de posição, até hoje não tem uma peste de posição. Um camisa 10 que faz o que ele faz. Aí você vê aí atacantes. O América tem vários atacantes, mas não tem aquele efetivo. Aí trouxe o Robinho, Wesley Pacheco, jogadores aí que estão coadjuvantes, mas que entram, não resolvem. O Rafael Moura está lá, também não resolvem. Então, faltou um pouco também de planejamento nesse elenco, né, Jota? Sem dúvida. Segundo o pior ataque do campeonato, né? Não é de graça. Não é pelo fato só da montagem equivocada do elenco em alguns momentos, mas também muito pela postura do time, né? Lembrando que esse time não fez nenhum gol no Paraná. O Paraná tem quatro vitórias no campeonato. Duas contra o América. Sem o América fazer nenhum gol no Paraná. O América, perdendo o Chapecoense, lá em Chapecó, empatou aqui no Independência. O que hoje está rebaixando o América são esses pontos que ele tinha ali contra adversários diretos. Perdeu por Vitória, vários desses jogos. Conseguiu resultados até surpreendentes. Empatou com São Paulo no Morumbi, por exemplo. Ganhou do mesmo Inter, que está disputando o título. Mas, nesses jogos onde que tinha que matar, o América não soube, não teve capacidade de empurrar para baixo ali na turma que ele estava brigando. Vamos falar mais, o América no final do programa. Agora eu tenho uma dica para você que procura um tratamento dentário de qualidade e com preço muito especial. Sorrisos apresenta Sorriso de Cinema. A água aqui não era muito boa. Os meus dentes foram ficando quebrados e bem manchados. Eu nunca sorria, fugia das fotos, tinha muita vergonha. Mas um dia eu resolvi, tomei uma atitude, transformei o meu sorriso. Eu vivi uma experiência Sorrisos. E meu sorriso está do jeito que eu sempre sonhei. Mude sua vida no Programa Nacional de Estética Odontológica, na Sorrisos. Então, pessoal, se vocês precisam de tratamento dentário, procure a Clínica Sorrisos mais próxima da sua casa e faça já um orçamento sem compromisso. Está aí na tela o telefone e as várias unidades da Clínica Sorrisos. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Cruzeiro. Então, sai daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho